Deus manda te dizer essa palavra nesse dia, não importa se você está no final da fila, não importa se o resultado da terra diz não, não importa se os homens da terra diz não, não importa se amigos da terra diz não, não importa se parentes diz que não, não importa se advogado diz que não, não importa se médico diz que não, Deus fala assim pra você, a última palavra vem de mim e eu estou dizendo pra você sim, sinta a presença de Deus, Deus te trouxe até aqui queridos, Deus te trouxe até aqui homem de Deus, Deus te trouxe até aqui mulher de Deus, porque você é sim de Deus, você é sim escolha de Deus, você é sim feito por Deus pra ser curado nessa terra, ser abençoado nessa terra, ser próximo nessa terra, ser feliz nessa terra, é pra você o lugar de honra, é pra você o lugar de cura, Deus mostrava alguém esperando por uma benção, esperando por um resultado, esperando por um milagre, esperando por uma porta aberta, mas pelo cenário parece que vocês estão no final da fila, pelo cenário parece que vai ser não, mas Deus fala não vai ser não, não vai ser não, vai ser sim, pode se preparar, pode já se preparar pra comemorar, já pode preparar o coração para uma grande surpresa, porque vai ser o teu nome, vai ser anunciado, você vai receber uma ligação, isso Deus mandou dizer, estou falando aqui pra você com todo o meu coração, Deus falava assim, fala pra essa pessoa, que um grande sim vai chegar na vida dela, porque até aqui só foi não, porque até aqui só foi decepção, só foi frustração, porque até aqui só foi não, Deus fala, mas agora não vai ser assim não filho, agora você vai receber um grande sim, sabe aquela porta, vai receber um grande sim, sabe o resultado, vai receber um sim que não tem mais nada, aleluia, sabe o não no coração daquela pessoa, que você fica se humilhando, vai ser um sim, que tem retorno, que tem perdão, que tem volta, esse é o nosso Deus, que muda atitude, que muda coração, que muda choro para alegria, Deus fala, não, não, você está no final da fila, mas eu vou te colocar na frente, não, não, você, parece que o teu nome está esquecido, eu vou fazer lembrar, alguém vai ligar pra você, você vai receber uma ligação, essa ligação vai ser um grande sim, essa ligação vai ser um grande sim, e você vai comemorar sim, é o teu nome que vai ser chamado, é você que vai ser honrado, é você que vai receber essa bênção, você não está esquecendo este lugar, não, não, você não está esquecendo a tua história, não foi apagada, eu já escrevi a tua história, queridos, a palavra de Deus fala que Esther foi levada para ser escolhida, entre muitas virgens, para ser a rainha, ela estava ali aguardando um sim do rei, o rei estava avaliando, o rei estava observando, mas não adiantava ele estar ali observando, porque Deus já tinha observado, Deus já tinha escolhido, Deus já tinha chamado, mas ele estava ali fazendo a parte dele, ele falou, vou ficar observando quem eu vou gostar mais, quem vai me agradar mais, mas todas as qualidades estavam em Esther, porque Deus tinha colocado a qualidade, Deus tinha colocado o brilho, Deus tinha colocado o brilho, isso é forte, Deus fala assim pra você, filho, já coloquei em você todas as qualidades, eu já coloquei em você sim, eu já coloquei em você sim o milagre, eu já coloquei, por mais que estão observando, estão olhando, eu já observei, e eu já te escolhi, eu já te observei nesse lugar, lá atrás eu te observei, eu já te escolhi, olha que lindo, eu já te observei faz tempo, eu já te observei faz tempo, a palavra de Deus fala aqui, o rei observou, 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 e o nome da Esther, ele falou, pode chamar ela, a coroa vai ser colocada na cabeça dela, a zeste rainha vai ser colocada nela, eu sinto o poder de Deus na presença de Deus, ela vai ocupar o trono, ela vai ocupar o lugar de honra, ela vai ocupar o lugar de cura, isso é a revelação do Flam para você, ele e ela vai ocupar o lugar de emprego, ele e ela vai ocupar o lugar de casamento feliz, sinto tanto a presença de Deus, você não imagina, eu sinto a presença de Deus, eu sei que você está sentindo também, você que está ligado no Espírito, você está sentindo, vem Espírito Santo de Deus, a coroa é tua, as vestes é tua, a cura é tua, o milagre é teu, a bênção é tua, grande sim, estou dando para você, a ligação vai ser sim, a resposta vai ser sim, o resultado vai ser sim, não se desespere, já está tudo preparado, quero ler para você, que está no livro de Esther, nós vamos ler no 2, a partir do 17, o rei amou mais Esther do que todas as mulheres, alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e ele pôs a coroa real na sua cabeça, e fez rainha em lugar de vaste, faz assim com as mãos, um grande sim, vou colocar nas tuas mãos, um grande sim vai chegar nos teus ouvidos, um grande sim vai chegar na tua história, um grande sim vai chegar na tua vida, porta aberta, cura, vida financeira abençoada, casamento transformado, família restaurada, ministério restaurado, um grande sim chegou para a tua vida, amém, querido, fio com Deus, cria essa palavra, com a solidariedade que você crê, faz a mesma coisa, não se crê apela as indicações, abençoe.